Vocês estão preparando um CD, não é? E que tipo de música que vão fazer parte desse CD? Nós estamos pretendendo regravar a música só do Vieira e Vieirinha. Vamos fazer tudo isso, porque nós estamos lá em Santander. Grande sucesso, graças a Deus. É, dando oportunidade, né? O Vieirinha que nos deixou, ficamos dois anos parados com a morte dele, sentimos muito. Que bom, né, gente? Uma boa notícia, porque o repertório deles é uma coisa maravilhosa. Foi um repertório que jamais poderá esquecer. É, se vocês vão reviver, é uma beleza. O Brasil inteiro vai saber que quem me ensinou a tocar um pouco de violão foi o Vieirinha. Vieirinha. Pois é, a gente morre de saudade dele mesmo. Tanto saudade. Mas vamos ouvir mais? É, agora nós vamos, então, cantar um outro sucesso antigo deles. Que se chama O Silêncio de Umberrã. Oh, bonita. Coitado do Zé Marreiro, que já foi um bom boiadeiro e hoje não é mais nada. Ele vive triste e aborrecido no seu ranchinho escondido lá bem longe das boiadas. Eu vou contar o seu passado. Esse moço era casado com uma linda caboclinha. E acabou que era um amor e mais linda que uma flor se chamava Mariquinha. Ele transportava a gana de Goiás pra outro estando. Demorava pra voltar. Mas também quando voltava, já de longe ele tocava o berrante pra amizade. Ela conhecia o toque, sem fazer nenhum retorque. Dava o pulo no estante. E alegre ela corria, vai ao lado que ela ouvia o chamado do berrante. E correndo em disparada, vai encontrar ele na estrada, em tamanha ansiedade. Tava um bote que nem louca, pra beijar ele na boca, na loucura da saudade. Mais um dia ele chegando, seu berrante repicando, já não mais foi atendido. Apareceu a vizinha e contou que a Mariquinha já então tinha morrido. Foi assim que ele sumiu, nunca mais ele se riu. Desse dia por diante. E eu guardo na memória, não esqueçam a história do silêncio de um berrante. E aí E aí E aí E aí